Muito bem, senhores, vamos nessa pra mais um duelo, mais um confronto, Luiz Marques versus Serginho. Ó, lutaça, hein, lutaça, pra você que se liga no BDJ Stars, Luiz Marques com o kimono preto e o Sérgio Moraes, nosso ilustríssimo Serginho, com o kimono azul. Ambos com 37 anos, e aí, senhores, Romain, Chileno, o que esperar desse confronto? É, o Luiz Marques já prontamente puxou o Serginho Moraes pra guarda, o Serginho, além de ser um multicampeão de jiu-jitsu, ficou bem conhecido quando ele meio que deu as boas-vindas na faixa preta pro Conor Grace, né? O Kron vinha sempre brilhando nas faixas coloridas, quando chegou na faixa preta encarou o Serginho, o Serginho conseguiu uma belíssima vitória em cima do Kron, filho do Rickson Grace. E o Serginho também muito conhecido como lutador de MMA, no UFC também, representou muito bem a arte suave. Pouca gente sabe, ele começou na Lotus Club, depois ele foi pra Allianz, lutou, treinou na Lotus, não me falo a memória, até a faixa marrom. E depois foi finalmente pra Allianz, e hoje tá aí, mais uma vez, vestindo a sua armadura trançada e pegando um grande adversário pela frente, Luiz Marques, que já brilhou aqui nas outras edições do BJJ Stars. É verdade, o Luiz Marques foi o campeão do GP de faixas pretas Masters, na edição anterior do BJJ Stars. E hoje tá enfrentando o Serginho, que eu fico muito feliz de vê-lo vestir o kimono, porque sempre dá show lutando, sempre tá sorridente, sempre luta pra frente, assim, sempre pra dar espetáculo pra pessoal que tá assistindo em casa. Serginho da Coab para o mundo, um atleta, mais um exemplo de um atleta que veio da periferia, da comunidade, e graças ao esporte hoje conseguiu uma vida melhor pra ele, pra sua família, e servir de exemplo pra muita gente. É inspirador. Luta programada pra 10 minutos, já passamos aí de 2 minutinhos de confronto, o Luiz Marques ali com o cadeado fechado, né, por baixo, e o Serginho fazendo pressão ali pra tentar quebrar o cadeado, enfim. É, ali o Serginho, com a mão esquerda, aquela mão esquerda ali é a vida dele, se ele der mole ali, se ele perder aquela pegada ali, o Luiz Marques prontamente já vai subir o quadril ali e vai pras costas. Então, aquela mão esquerda ali não pode sair nunca daquela posição, daquela pegada, que é a garantia dele que ele vai ficar por cima. Claro que a qualquer momento o árbitro central vai pedir movimentação, senão pode punir os atletas. O árbitro percebe, né, que tem essa mão, tá presa ali, então ele espera um pouquinho mais, mas tem que ter realmente a movimentação, né. Essa é a, agora dá pra gente ver aí, ó, tá se segurando ali o Serginho, né, nesse detalhe ali. E agora ele parece que consegue ali uma posição um pouquinho melhor. Restando aí seis minutinhos e meio. É a sétima luta de um card de doze, hein. Daqui a pouco tem Leandro Loh e Lucas Huck. Tem também o João Gabriel. Que vai enfrentar o Cainan. É a luta principal pra fechar a noite de hoje. E tem muito mais ainda, né. Luta um pouquinho mais justa, um pouquinho mais amarrada. Placar zerado. Alô, Cristiano Souza, Vitti, o Pedro, Lucas Bandeira. Todo mundo participando, assistindo, acompanhando aí mais esta edição do BGG Stars. Evento sem o público, né. E nós aqui na transmissão, atendendo aí a todos os protocolos de segurança. O Romã e o Chileno falaram bastante aí no início da transmissão, né, sobre tudo isso. Aliás, um belíssimo palco aqui montado com o tatame pra que a gente pudesse realizar mais esse grande evento. Então, me canso dizer, o maior evento de jiu-jitsu do planeta. Essa transmissão, Salomão, Chileno, vou guardar pra eternidade. Essa foto que a gente fez aqui, todo mundo com essa máscara pra se proteger da Covid. Acho que é um momento que vai estar nos livros de história. A gente tá fazendo parte disso, em plena pandemia, fazendo essa transmissão, mas cumprindo todos os protocolos de segurança. Sem dúvida. A segurança é o critério primordial da organização. Toda a equipe tá sendo bem amparada, bem assessorada com máscaras, com álcool em gel. A plateia num distorciamento social necessário. O tatame é desinfetado a cada luta. Tudo pra garantir a segurança e a saúde de todos os envolvidos nessa transmissão. E na entrada, vale frisar que todos nós fomos borrifados. Você passa, tipo aquelas, quando você tá no aeroporto e passa pelo detector de metais, só pro nosso assinante visualizar, só que em vez de ser o detector de metais, você toma ali uma chuveirada de micropartículas que deixam você completamente livre de qualquer vírus. Eu sabendo disso, eu acabei nem passando gel, né? Falei, bom, vou chegar lá, já vou tomar a borrifada e deixar o topete no jeito. Eu só queria deixar um abraço pro meu amigo Richard Ardar, faixa preta, produtor. Trabalhou com a gente na edição anterior do BJJ Stars. Tudo aquilo que você viu de bonito veio ali pelo carinho, pela mão talentosa do Richão. Um abraço aí pra galera da Target Eventos e agradecer a audiência de todos vocês que estão conosco hoje. É muita gente, galera. O pessoal fica pedindo aquele salve, aquele abraço, mas a gente tem que estar ligadão aqui na luta. Eu vou aproveitar, então, vou pegar carona e vou mandar um abraço pra galera de Macapá. Todo mundo acompanhando em peso o BJJ Stars. Forte abraço aí pro Guido, grande representante também da Lotus Club. Faixa preta sinistro e também atleta de MMA. E eu deixei um monte de gente pra trás aqui, né? Infelizmente não deu pra colocar a mensagem de todo mundo. Mas a gente agradece aí, de antemão, não só a participação e também a companhia. Estando aí três minutinhos, ó, já sete minutos de luta. Luta bem amarrada, justa, né? Luiz Marques com esse triângulo. Agora sim, ó, o... O Serginho consegue ali passar uma das pernas, mas o placar segue zerado ainda. Agora a luta ganhou um pouquinho mais de movimentação. Vamos ver se ele consegue concretizar. Ele já tá agora ali na meia guarda. Vamos ver se ele consegue progredir e concretizar essa passagem. Tentando tirar o joelho do Serginho. Fazendo pressão ali pela perna esquerda ali, né? É, você vê ali o quadril do Serginho Moraes bem baixo. Tentando dar toda a pressão. E aí prontamente, seu adversário Luiz Marques já, pra ele ver a pressão, jogou ele pra cima, né? Jogou ele pra cabeça. Pra tentar tirar ele do ângulo que ele tava, porque ali tava muito justa a passagem. Conforme você falou no começo da luta, aquela mão esquerda do Serginho é a vida dele, porque ele tá com ela esgrimada, fazendo um trabalho de abaixar o quadril, impedindo que o Luiz saia pras costas. Luiz buscando ali com a mão esgrimada a faixa do Serginho. E você vê que o Serginho ali com a perna direita, com o ganchinho, vai tentando ali já desfazer aquela meia guarda do Luiz Marques. Então, aos pouquinhos, o Serginho vai começando a se ajeitar na posição. Agora também ele aproveita pra dar uma travada ali no braço do Luiz Marques. Mais uma vez, dá pressão, pressão, pressão. Vamos ver se ele passou, vamos ver se ele estabiliza a posição. Bom momento do Serginho, tá estabilizando ali a passagem. Passou. Ele passou. Olhou pro árbitro pra dar aquela confirmada nos pontos. Aquela pressão. Três pontos pro Serginho pela passagem de guarda. Muito bem executada, como manda um figurino. Escolinha, fez escolinha. Abaixou o quadril, abriu o outro ganchinho. Foi ali com um ganchinho, exatamente, Chileno. Fez tudo certo e conseguiu aí uma passagem clássica, conquistando os três pontos da passagem. E agora o Luiz Marques tem um minutinho pra correr atrás do prejuízo. É bonito de ver, porque a gente que já é jovem há bastante tempo, quando a gente vê uma posição clássica ser bem executada, dá gosto de ver, né? A gente aprendeu a partir dessa base do jiu-jitsu. É a base do jiu-jitsu que funciona, né? Exatamente. Quando bem feito, com pressão, justo. Porque só quem tá lá dentro, principalmente pro Luiz Marques, que tá ali por baixo, sabe a pressão que foi ali e teve que acabar cedendo a passagem. Sim, o Serginho tá conseguindo estabilizar bem a posição e minar o jogo do Luiz, que se movimenta bastante, mas com peso, com pressão de ombro. E o quadril baixo, ele vem conseguindo impedir as movimentações do Luiz Marques ali, que é bastante perigoso. Serginho, agora você vai lá pra Norte e Sul. Vamos ver se ele dá uma pressão ali, um estrangulamento, quem sabe. Finalizou. Pegou. Finalizou. Tá 18 segundos no final, nem precisava, né? Mas na posição tava 3 a 0, né? Isso mostra também a mentalidade do atleta. Faltando menos de um minuto, guarda passada, ela falou, não, vou pegar. O espaço foi pra cima, né? Foi pra Norte e Sul e conseguiu ali o estrangulamento, uma guilhotina da Norte e Sul. Essa finalização Norte e Sul, ela é clássica da Escola da Aliança. O Marcelinho Garcia fazia ela muito bem. Você sabe que eu adoro essa finalização, é uma das minhas posições favoritas. E tá de parabéns, Serginho. Finalizou um grande atleta, Luiz Marques. Quem já vê ele em ação aqui no BJJ Estrado sabe que é o Suduro de Rui. E ele que se segurou no início da luta ali, né? Aquela mãozinha que o Romain lembrava do detalhe ali, a vida dele e tal. Ele segurou, segurou. Conseguiu a pontuação no final. E aí depois, continuou pra cima, 18 segundos, conseguiu ali, portanto, a finalização. Vamos lá, Alúcio, do vencedor, com a Paula Sá. Serginho, o tricampeão mundial que nunca deixou as origens. Foi pro MMA, mas tá aí, jiu-jitsu, afiadíssimo. E pra entregar esse troféu, gostaria de chamar Matheus Serafim, ex-lutador do UFC e faixa preta de jiu-jitsu. Boa, foto oficial. Boa, foto oficial. Transcrição e Legendas Pedro Negri